Música Nós temos uma responsabilidade, responsabilidade com nossa família, nossa finança e com nossa sociedade. Mas não tem mais, nós temos uma responsabilidade grande com nossa velada atrás, nós inteira. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade grande com nossa velada atrás, nós temos uma responsabilidade grande com nossa velada atrás. Bom, nós temos um programa Cash, meu nome é Desiree Dandouk, e durante a próxima hora, nós explicamos a importância do plano nosso entorno. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 Então, cada gente está em seu enteiro, mas não está sentindo o caminho. A parte de esse, de nossos papéis, de localidade, etc., e reflexão de como é vivo e como é que está, o que vai nos indicar, por exemplo, flora dele. Tem gente que não tem que ver flora, outra gente que não tem que gastar no desenho, esse aqui está na cada pessoa para não decidir, mas eu tenho que ver se, por exemplo, flora está feita algo muito bonita, nesse contexto que flora segura para o enteiro e tem sua unificação. É uma forma que a gente realmente precisa de um dia mais que não estimar. Então, eu vou vir aqui um pouco chiquito. Por exemplo, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no enteiro, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui uma flor de caja. E tem gente que sabe, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, mas eu vou vir aqui. Mas, para a gente que está aqui, o gesto aí é importante, sobre a sua forma para tomar a sua última despedida para qualquer pessoa. Bom, naturalmente, eu vou fazer com flora, mas não tem gente que andar com a gente com outro tipo de objeto, mirando com a gente que está viva e seus deseos. Não tem gente que, por exemplo, usa, o último ano, usa um blácila de flamboyante, para mais ter reflexo de uma natureza e com a gente viva. Então, eu vou vir aqui, assim, dando forma de criativa, como eu vou dar uma interpretação na essa aqui. Na parte desse, eu vou vir aqui também, eu vou vir aqui e fazer parte da caminha de música. A música também, eu sei que a maioria das pessoas tem um rol muito importante. E assim, eu vou vir aqui um ponto para que eu vou vir aqui, e pensar, por exemplo, que tipo de música eu vou vir aqui para tocar na minha vida. Então, eu vou vir aqui também, com gente que escolhe para ir à missa, por exemplo, eu vou vir aqui, tem que ter em conta que a sua música está adaptada para a missa. Então, naturalmente, eu vou vir aqui para tocar, por exemplo, uma peça com uma nota de paz para ir à missa. Então, eu sei que tem em conta que sei. Mas, em outro lado, o reflexo de quem botar é muito importante. Isso é só para a música que reflete a pessoa que vai botar. E a música também, a flor também, para um enteiro, é muito importante. Essa três é toda uma dimensão à parte, para que eu entero, e essa raça entero mais completa. Mas, eu vou vir aqui, tem reflexo de alguém, mas também para a pessoa que está aqui atrás, é um consuelo. E não tem que ter um baixo, que não tem nada, está tocando, etc. Outro bem, alguém pode escolher também, como eu não quero nada de música, está só escolher. Mas, isso vai dar uma indicação, que é turpo e que é o que eu desejo. O que está bom também é para parar quieto, porque eu quero dar, ou porque eu quero cremar. Se eu quero dar, eu vou ter Santana, onde é Santana? É Santana, está reglado, ou está em cálder. Se esse não tem caso, mas é reglado, esse não. Porque mesmo, se toma uma decisão, está com a Santana, dentro do barrio, etc. O que é Santana, a maioria não tem igreja católica, mas também eu vou ter em Santana em privado, de maneira, por exemplo, na botelhia, camina com, já, é engelho que eu estou vendo por dela, e não tomarão uma religião. Então, você está aí, não está a ponto, para ter em contato com ela. Mas sobre a bonança, que dia, está bom dia. Morto, não tomarão na idade. Morto, não tomarão na dia de nenhuma gente. Agora, é dia, chega, é dia. Então, eu arei, nós meses está preparado. Muita espera que, donando alguma ideia aqui, já, de repente não, eu vou ganhar uma boa indicação, e pensa, e para que tu pensa, e vai, é aquele aspecto que tem, com todo o aspecto que tem. Então, o que eu me aviso, está, agora, eu vou planejar o dia inteiro, não é? Ame, sim, não está querendo, como está chamando, nenhum morto. Um rende, isso dia está, ele 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 está coincidência. O ponto, está, com ele está, e mais bonito, está, como tem, não é, se planejar, então, agora, eu acabei planejar, e, agora, sim, eu, eu, sigo vivo, desfrutar de vida, e, só, eu, para o vivo, um vida completo, um vida, e, assim, agora, eu vou fazer esse, eu vou te largar atrás, eu te lembro. Um rende está custando 100, de onde, a gente, me saca esse, para pagar o rende? Não, liga o problema aqui, atrás, para estar com o estima. Planeo o rende será um seguro, da cultura e gasto não. Domino's, é meu sabor, em Mexico, boque, entregar o caminho da bota, take out, off no restaurante, o pizza preferir, Domino's Pizza. Me dá seguro, que, aunque seja um viajo de movida, vou aperdo, ser querido. Vai ter notícia dolorosa, e é processo, vai despedir, você querido, a comisa. Vai ter diferente testemunho, não? Nós estamos aqui na Colômbia, de Ayananã, agora que o Dr. Nabi Samico, ele não vai quedar, muito tempo, mas na vida, minha senhora, me abrirá, do que me tem bom contato, com a pessoa, de Eltributo, me tenho contato, com o Sr. Heidel, assim, me disseram, Angelo, assim, tranquilo, me está, vai, vai, mas, leu, papo, com a coisa, em casa, de outro, um, conselheiro, para o Drame, um, não se segura, mas, o Sr. Heidel, extura, eu digo, Angelo, assim, agora, vou, a Corxau, me está, com ovo. O processo, nada é bom, maneira, eu me equinale, mas, eu digo, com oito, na Corxau, eu digo, que dia, é de fundo, te chega, me digo, que ele não avisou, muito provavelmente, o meu Angelo, eu digo, ele não só tem contato, com ovo, e, em verdade, maneira, que ele é de fundo, te chega, é a Laga, onde, o seu leito, vai, vai, buscar para mim, assim, ele vai, a Anana, na freezer, e, na, eu guardo, teme, despeis, na, no seguinte dia, mas, pode ter contato, não, eu digo, Angelo, nós, mesmo, temos contato, estou, a Pavo, e, turba, não, está, regal, pago, não, tu, está, ganando bom, Deus, queda tranquilo, assim, não, mas, uma coisa, e, tu, você, ganando, maravilha, sem nenhum problema, minha mamãe, está sempre, temos que dar na vida, e, costa, tem mais de 20 anos, que está, beza, quando está, bem, cobrando, na casa, e, despês, e, na, que, lá, é, sua, pincão, ela vai, via de pincão, a, em dia, agora, com minha mamãe, não tem mais, mas, eu, sobra, de, ame, com minha irmã, e, minha mãe, trabalha de banco, e, trabalha agora. Um dia passado, nos, a, chamada, lastimamente, hopi triste, com minha irmã, a, falecer, ela vai, de, mãe, de, Deus. É, está, triste, mas, é, é, que, nós, está, agora, confrontar, nos, agora, confrontar, com ele. Uma, é, notícia, filha de, minha mãe, a, então, a, sora, ela, avisar, nos, arreglar, turcos, turcos, arreglar, seguro, arreglar, minha mãe, estava, abandem, e, então, avisa, minha mãe, que, com minha mãe, avisar, agora, turcos, estava, arreglar, nós, arrecidi, ok, tenho, bem, casa, para, não, estava, vivo na Holanda, no, seguro, estava, está, na, dão, dios, esse, está, possível, pois, ainda, não, tem, segura, extura, ora, nossa, chega, cor, sol, turcos, a cana, bonita, bonita, então, tape, sei, mito, sinta, aqui, nanan, para, agradecita, a, extura, com, arreglar, e, assunto, para, entero, para, miro, manhomber, miro, manhomber, não, tem, mas, pero, turco, ti, mestir, nos, a, é, formulario, que, informacionam, turco, conos, que, antutu, lo, nos, que, nos, ting, montantes, diz, um, sen, pa, segura, e, montante, tabatou, un tiki, abou, perecetame, a, abri, nos, uo, para, realizar, cu, jei, por, se, despues, pa, sobrana, co, ainda, tan, por, risa, e, segura, a, sielo, un tiki, mas, alto, extura, ayúdanos, bom, tapese, mita, sinta, a, kinananan, mi, romana, fa, se, un luna, passa, pero, mita, kinananan, posso, mita, gradis, co, extura, arregle, panos, pa, tu, cos, para, bom, tapese, ah, tam, mita, bisabu, no, dudas, si, bon, ti, segura, regle, pos, et, importante, mi, mamá, a, dis, di, si, ese, on, fe, 20, a, pas, ant, mita, gradis, dios, co, el, ciele, pos, mas, si, nos, nota, ting, segura, e, gasto, na, lota, bat, hopi, alto, panos, a, e, gasto, di, di, co, e, deb, nan, nos, ta, hopi, gradis, do, pas, mas, si, pagano, seguro, nos, porra, usa, e, con, a, pa, cubri, gasto, nan, nan, ki, na, extura, co, ayuda, nos, cospor, abai, bon, e, em, belori, abai, machi, bonita, tu, ten, undro, milanta, mi, perdem, mi, mama, me, inta, nos, a, lanta, mi, roman, abel, mi, banda, di, xe, torna, ei, bisan, iku, yan, nos, mama, notei, mas, junto, con, nos, e, cose, a, cai, un, noticia, hopi, duro, paso, an, an,oci, mi, apapia, con, ne, bom, bom, i, la, baidrumi, tonandu, mi, bendishon, pam, enta, milanta, tende, un, noticia, asina, e, direttamente, non, se, llama, el, tributo, el, abin, ya, bien, buscan, no, ser, que, ripuyan, o, te, imas, e, asina, e, proceso, a, comisa, e, pati, financiero, tabatata, co, mi, mamma, tabata, sigura, e, tabatim, su, seguro, sei, a, cubri, turcos, e, seguro, su, trato, non, sa, ryan, hopi, bon, trato, so, lo, ke, kubo, no, sa, nan, te, explicavo, na, placa, chiquito, y, je, nan, turcos, a, sig, su, rumbo, eh, na, bisan, un, bom, asi, turcos, bom, a, mita, conseja, turgente, patin, un, seguro, di, entiero, as, omra, si, bono, ting, e, seguro, ya, kimi, porbisa, e, dolo, lota, mas, grandi, bom, ese, ima, an, satisfaccion, so, ya, misan, cu, minotin, di, wari, pa, nada, so, mi, ma, tabata, bon, sigura, ya, eduloi, cabez, a, queda, atras, si, turgente, por ti, un, seguro, pa, cubri, nan, gasto, nan, tabum, paso, as, na, kim, mes, dios, sa, cada, un, de, persona, nan, a, comparti, na, experiencia, con, nos, a, resaltar, e, importante, de, un, seguro, di, enteero, momento, de, perdida, de, un, ser, queri, un, seguro, di, enteero, todo, na, e, tranquilidad, mental, abo, mister, co, bo, rassi, pol, luto, tranquilo. Yeah, yeah, e, no, ta, importa, tuta, do, so, ten, fami, ya, no, hijo. pe, ta, mi, cuné, burger, ke, ma, mi, sabore, burger, ke, na, burger, mi, ke, burger, ke, yo, vende, no, por, igual, pe, ta, burger, ke, ma, sabore, burger, ke, na, burger, ke, burger, ke, o, por, pe, mané, bokeh, pidi boh, hamburguer, mané, bokeh, pa, sol, tabo, te, rey, you can have it, your way. Bonveni na Crown Automotives High and Night. Crown Automotives High and Night. Crown Automotives High and Night. It's not easy to invent a circle with us. It's a moment emotional and sad. And if you don't prepare it economically, it's more. We have to prepare daily with the financial life that we can plan. you can plan. The point of the question is that there is no safe for the gas candle, there is no safe for the car. The safe for the entire camp is important. local health is able to take the money to cash out, whether you have a good loan. It is easy to start getting a safe for the entire age of the whole year. The population is an essential in the孔一 and a lot of youth. que você começa a encarar um seguro dianteiro, por um momento, você é prima da roupa boa. Nós temos diferentes paquetes, porque o POSCO é gratuito segurar até 18 anos, ou seja, 50% de descuento arriba na prima mensal, até 18 anos também. E a pessoa aqui, eu sempre quero segurar. Se você for para um período de pago de 10 anos, 20 anos, segundo o saco por, você for. Quando você está morto, a família já tem um dolor emocional. Então, quando você quer queira, você tem um seguro dianteiro, isso é que você pode aliviar um dolor financeiro, não tem. Se você for para um seguro, você pode segurar seu mês fora de baixo dia, e tem um capital bom segurado, ela se update seu capital, e você pode segurar seu seguro de cobrir o gasto dianteiro. Não importa onde a pessoa fallece, é que você for para um seguro dianteiro ao redor do mundo. Nós temos que fazer um serviço que não importa onde o seguro de cobrir o lugar, na Corshó, Santo Domingo, América, Colômbia, e na Corshó, o mundo, nós podemos regalar para um seguro de cobrir o guardo de pago, porque nós temos que ter uma carta de garantia. Está bom, sim, para indicar a delanteira, se a pessoa tem deseo de cobrir o exterior. Nós estamos pegando, por exemplo, os estrangeiros que tem deseo de ir em um país back, então nós podemos aconsejar um capital que está adequado para a cobrir o gasto dianteiro e o transporte. Para ajudar uma pessoa a dar uma indicação em relação a quanto seu capital seguramente está, a pessoa tem deseo de planear acaba. É a dizer, se a pessoa vem perto de nós, não somente para tomar um seguro, mas também, pensando em que o custo deseo não está para depois, nós podemos indicar que deve ser quanto seu capital está que se assegurando para o gasto não pode cobrir o seguro completo. Até para a pessoa que tem de idade avançada, até que 75 anos, ou a pessoa que tem de idade avançada, para que não opta bem na remarque para um seguro dianteiro na outra companhia, nós podemos aconsejar um seguro dianteiro que não nos tem para ter. Para fazer um seguro dianteiro é muito fácil. Para fazer um seguro dianteiro, para que nós vamos aconsejarmos em uma oficina de Rivas Jato Jato Ajo, número 58, pegar com momentos na rotonda de seu cartão, ou simplesmente chamar o número 738-22-27 e nos por lá que um agente passa personalmente na casa cerca de um serviço. Pronto também, cria o nosso website de extrema, que também dá para poder ir na sua aplicação completa. Morte é a única coisa que eu não posso preferir. Por nosso aqui dia, está o último. Tem diferentes fatores que você tem de conta com ele. Pensei, está um hobby importante. Conta com uma empresa confiável e profissional, com um pouco guiado de um momento assim na difícil. A extremação oferece um seguro dianteiro para toda a gente. Mas se você está mais barato e prima. Um seguro dianteiro danificado para uma gente responsável com a sua família. Meu nome é Deice Dandouk e tem outro semana com outro programa de COSH. E aí E aí E aí E aí E aí E aí